Alguma vez pensaram em como as nossas ações se podem reverter contra nós? Já tive a vida perfeita, um emprego e uma boa casa. Nada tinha a ver com este traste que só dava mau aspecto. Que nojo que lhe tinha. Ontem vi um tipo ter aquilo que merecia. Teria feito exatamente o mesmo. Mas não contava com a notícia que um colega me trazia e que me castigou por tudo aquilo que fiz. É irónico. Após enganar aquela mendiga, sou despedida. Assim, aqui cheguei. Vivo na rua e poucos me julgam. O ser humano é egoísta, tal como ele foi.